De 41 anos da minha vida, eu fui professor em sala de aula, cineasta, mas a minha verdadeira paixão sempre foi o cineclubismo. Então, eu estou aqui no Simples, convidando vocês para participarem do projeto Cine Educação, que é uma atividade fundamental que junta professores, estudantes, para participar dessa atividade lúdica, educativa, cultural, que é o cineclubismo. E o cineclubismo dentro do Simples não poderia ter outro nome senão o Cine Educação. Ele é amplo, ele é plural, ele projeta filmes, organiza círculos, cursos. Eu convido vocês todos e todas a virem participar conosco desse momento criativo que é esse movimento de Cine Educação. Convido vocês e prometo que eu vou estar junto dentro de vocês, porque é uma atividade essencial dentro da nossa formação e também do nosso lazer. venham todos e todas.